preste atenção na letra destino eu tenho certeza que Deus irá falar contigo nesse momento nesse momento que enfrentamos sobre a terra que possamos descansar em Deus confiar em Deus e estar escondidos nele para que este mal possa ser repreendido sobre a terra para que possamos clamar o sangue de Jesus para nos guardar nos livrar está se preocupando à toa o diagnóstico do homem não significa nada tenha calma sou eu quem dou a vida sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas sou eu quem faço quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei não entre em desespero enxuga as suas lágrimas é tudo passageiro você precisa confiar e descansar descansar quem te prometeu garante descansar este mal não é pra morte descansar sou eu que estou tocando agora já tenho a tua vitória só precisas descansar 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 o teu coração Deus sou eu quem dou a vida sou eu quem dou a vida sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas sou eu quem faço descansar quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei não entre em desespero enxuga as suas lágrimas é tudo passageiro você precisa confiar e descansar descansar quem te prometeu garante descansar quem te prometeu garante descansar este mal não é pra morte descansar sou eu que estou tocando agora descansar já tenho a tua vitória só preciso descansar